A gente vai cantar uma canção da Marisa Monge que se intitula Ainda Bem Ainda Bem, que significa? O que que significa? Ainda Bem? Ainda Bem que eu encontrei você, que estou cantando com você Ainda Bem, que é linda Te fará, como é verdade, um dó de peito Oh, não, 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 não gosto disso, não gosto, por favor Ainda Bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava, enfim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a surdão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Já viu, não, 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 Realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Se... Aninda, vai! É a Malchia. Do Brasil. É. 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 Ecco. Do di petto, ricordar. Não vai, não vai, não. Passa, passa. Eu não quero que faça. Não, não, não perdi. Avete capito quali sono le suoi maggiori doti, ovviamente. Quelle canole. Quelle canole. Quelle canole. Se... Se...